Quando Você Apareceu Não sei o que me resta a fazer Me tornei seu escravo por prazer Todo dia, toda hora Você chama e eu não demoro a atender O teu cheiro me fascina Teu olhar me alucina Não consigo parar de te querer Por favor, não me abandone Eu quero ser seu homem Só pra te satisfazer Volta pra mim Eu nem sei mais o que vou fazer Está faltando pra mim seu prazer Fazer amor com você Até o dia amanhecer Volta pra mim Costa seu corpo de novo no meu Me dá carinho, eu vou ser só seu E nunca mais te deixar Minha vida é só você e eu Quando você vai embora Eu fico sem destino Meu mundo parece desabar Eu não tenho mais amigos Minha vida está contigo Volta logo e vem me amar Volta pra mim Eu nem sei mais o que vou fazer Eu nem sei mais o que vou fazer Está faltando pra mim seu prazer Fazer amor com você Até o dia amanhecer Volta pra mim Me encosta seu corpo de novo no meu Me dá carinho, eu vou ser só seu Me dá carinho, eu vou ser só seu E nunca mais te deixar Minha vida é só você e eu Volta pra mim Volta pra mim Eu nem sei mais o que vou fazer Está faltando pra mim seu prazer Fazer amor com você Fazer amor com você Fazer amor com você Até o dia amanhecer Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Encostar seu corpo de novo no meu Me dá carinho, eu vou ser só seu E nunca mais te deixar Minha vida é só você e eu E nunca mais te deixar Minha vida é só você e eu